Me disse que eu não sou uma boa dona de casa. As lasanhas todas ok. Acabei de fazer um arrozinho fresquinho. Ó, pode entrar. Tudo ok. Fala, pretiúco! Entra aí. Cara, eu vou falar uma coisa. A pior coisa que tem é ter, irmão. Eu peço um favor pra ele. Tá ele ali querendo pegar o uísque meu. Para de palhaçada. Você tem um monte de uísque, cara. Que Duny Duny tem. Ô, Jonathan. Eu só tô de 21 anos, mulher. Tô abusado. Não tem nenhum de 21.